A atualização 9.7 trará muitas novidades. Os curiosos podem pegar novos tanques. Os ambiciosos jogarão nas batalhas classificatórias. Para os estéticos, modelos de alta qualidade. E para todos, uma nova versão do Big World e o mapa Overlord. Assista a essa análise para descobrir mais. Antes da atualização 9.7, a árvore tecnológica francesa, apesar de precisa, era meio chata. Havia ramificações para cada tipo de veículo com uma única transição. Agora existem outras opções interessantes. Você pode começar pesquisando tanques leves com os dois tanques novos. O FCM 36 ou o Renault R35. O caminho alternativo para os pesados começa depois do H35. O Somua S35, Saur 42 e o Renault G1 são mais dinâmicos que os veículos atuais. Os dois últimos veículos novos estão no topo dos tanques médios. Eles são como a cobertura do bolo. Veja as alternativas para o Lohane, o BatChat 25T, o protótipo AMX30 e o AMX30B. A principal diferença entre os veículos novos e os velhos é que os novos não têm carregador automático. Estes novos tanques são bem similares. O AMX30B desenvolve ideias vindas de seu precursor, tendo melhores características. E isso é claro se comparado aos veículos de nível 9 e nível 10. Suas armas são muito parecidas com os canhões alemães. O canhão é muito preciso com alto dano por tiro, valor de penetração e taxa de tiro. Seu dano por minuto pode ser comparado ao de veículos do mesmo nível. Em geral, este é um excelente canhão em todos os parâmetros. Dentre as vantagens dos novos tanques franceses estão os bons ângulos de elevação e depressão do canhão. Isto permitirá que o veículo se esconda em posição de casco baixo. O AMX30B e seu protótipo são similares aos veículos normais franceses em sua dinâmica, mas sofrem por sua blindagem inadequada. De acordo com suas características, eles são mais úteis a médias e curtas distâncias. Graças à sua mobilidade, eles podem ocupar posições-chave e atirar no inimigo. Então, eles podem facilmente fugir se eles se aproximarem. A curta distância, o AMX30B e o protótipo AMX30 são muito vulneráveis. Mais novidades nos veículos. Existem modelos novos e mais detalhados em alta qualidade do IS-4, E-100, Jagdpanzer E-100, PZ, KPF W4 Ausfih e ELC-AMX. Há também a tão esperada adição na coleção soviética de veículos premium. Um tanque médio nível 8, o primeiro protótipo do T-54. Esse veículo foi desenvolvido com base no T-44. Os projetistas usaram muitos componentes e montagens do T-44, mas com algumas mudanças para melhorar a blindagem. O canhão é típico dos veículos soviéticos. Ele tem uma boa taxa de tiro com precisão e penetragem de blindagem, ótimos a curta distância. A aceleração do tanque e a blindagem ajudam na implementação desta teoria. Este veículo não é tão dinâmico se comparado ao T-44. Sua aceleração máxima é mais baixa, mas o primeiro protótipo do T-54 é bem rápido. Não será um problema flanquear o inimigo ou ficar atrás das linhas inimigas. Casco frontal e blindagem frontal da torre são vantagens notáveis do primeiro protótipo do T-54. A blindagem também é bem inclinada. Graças às suas proteções melhoradas, o T-54 é muito bom em combates à curta distância. Sua blindagem pode aguentar tiros até de tanques de níveis mais altos. Se estiver em constante movimento, conseguirá sobreviver por mais tempo causando altos danos. A seguir, sonhos se realizando. Batalhas classificatórias aparecem no World of Tanks, nova versão do Big World. O que isso significa para jogadores normais? E ainda, uma análise do novo mapa Overlord. O modo de batalhas classificatórias será introduzido na atualização 9.7. Este é o novo modo para batalha de times. Times oponentes serão escolhidos dependendo de suas classificações. Essas classificações não são pessoais e se aplicam ao time todo. Times oponentes ficarão aproximadamente iguais em força. Vitórias em batalhas classificatórias trazem pontos classificatórios, assim como mais créditos e marcas de distinção especiais. Assista ao vídeo para aprender mais sobre batalhas classificatórias e como este sistema irá funcionar. E agora vamos prosseguir com outras mudanças. O motor de jogo Big World foi atualizado para a versão 2.8.1. Não haverá grandes mudanças agora, mas a nova versão do Big World permitirá que a Wargaming otimize alguns componentes do jogo e crie a base para diferentes recursos. Pequenos detalhes serão melhorados e corrigidos. Por exemplo, as marcas de tiro e penetração serão retrabalhadas, elementos da interface serão corrigidos e a opção de escala de interface foi adicionada para monitores de alta resolução e também várias mudanças menores. Muitas AAPs tiveram seu alcance de visão reduzido em 30 a 50 metros. Reservas de combate podem agora ser usadas no modo Fortaleza em Conflitos, da divisão absoluta. Vamos às novidades na construção do mapa. Duas grandes mudanças foram feitas em Live Oaks. A cidade foi aumentada, sendo representada como um todo. A aproximação da cidade é agora balanceada para as duas equipes. Mais espaço para manobras aparecem do outro lado do mapa, perto da linha férrea. A área foi aumentada para garantir o equilíbrio. E agora, conheça o novo mapa Overlord. O mapa retrata a costa da Normandia, onde forças aliadas desembarcaram em 6 de junho de 1944. O mapa não é relacionado a uma área particular. Essa é uma característica da área que cria atmosfera de lugar e tempo. Existem falésias, o mar e uma pequena cidade. A praia é coberta com ouriços antitanques e arame farpado. Posições concretas de canhões e casamatas estão nas falésias no mar. Eles são moldados com base nas localizações reais da muralha do Atlântico. Os designers de mapas desenvolveram 50 novos objetos especificamente para o mapa Overlord. Em termos de jogabilidade, o mapa é interessante porque todas as áreas são utilizadas. Há muito espaço para as batalhas. Três direções de confronto e suas peculiaridades são oferecidas. Uma grande praia com vários pontos de cobertura está no flanco esquerdo. Se esta rota for perdida, o inimigo irá facilmente passar até a base. O centro do mapa cobre a área da costa até o moinho. Essa área tem três níveis. Os inimigos podem ser localizados pela posição próxima ao moinho, enquanto falésias debaixo de bunkers serão bons lugares para um combate de tanques pesados. A maioria do mapa se estende do moinho até a borda do mapa. Esta área representa um campo com baixos morros cobertos por vegetação. Eles podem ser usados de vários jeitos, por exemplo, para uma emboscada de CT ou batedor passivo. O mais importante é que esses morros cobrem o movimento dos veículos. Essa área é perfeita para um avanço pelos flancos com tanques rápidos. O Overlord é oposto ao Rimmelsdorf. Este é um mapa aberto e grande, onde os jogadores decidem onde querem ir. Isso é tudo por enquanto.